Senhores vereadores, senhor líder de governo, eu recebi hoje a resposta ao ofício a respeito dos jatos. A resposta vai ser franqueada a todos, mas a minha surpresa não está na falta de explicação para o fretamento do jatinho de 63 mil reais, porque nós já conhecíamos o fretamento. A minha surpresa não está na falta de justificativa do fretamento de 35 mil reais, porque nós já conhecíamos o fretamento. A minha surpresa está na descoberta do terceiro fretamento. Senhores, a Prefeitura de Belo Horizonte fretou um jato para conduzir o senhor Hélder Barbalho a Brasília, senhor prefeito municipal, a troco de quem o senhor está fretando jatos para remeter a Brasília, filho de Jader Barbalho, uma das pessoas mais baixas e vice da política brasileira, vista em qualquer tempo e em toda parte. Senhor prefeito municipal, o senhor está gastando o dinheiro da cidade para transportar apaniguados políticos, amigos de quem? A troco de que a Prefeitura de Belo Horizonte está pagando para transportar Hélder Barbalho em jatos? Senhor presidente, não é possível que esta casa, que deve fiscalizar os gastos do executivo, vai continuar calada. ouvindo esse prefeito, esse boçal, boçal no sentido literal da palavra, aquele que desconhece tudo, o ignorante, o ignomínio, aquele que não tem respeito por nada, dizer que quem reclama dos seus gastos é um capial. Este capial aqui não aceita dinheiro público em Belo Horizonte, sendo gasto para transportar é Hélder Barbalho, filho de Jader Barbalho, com o dinheiro do contribuinte de Belo Horizonte. Se isso não é suficiente para que a casa, na sua função de fiscal, peça explicações imediatas ao prefeito, peça que ele se desculpe por ter chamado a quem reclama dos seus gastos de capial. Peça que ele se desculpe por ter chamado de demagogo e mentiroso quem usa o microfone para dizer que ele, ele está metendo a mão no dinheiro do Belo Horizontino, enquanto mantém as escolas se fechando mais cedo, enquanto negocia com professores por mais de 30 dias, para negar aquilo que lhes é de direito. Presidente, Hélder Barbalho, por que barbaridade o prefeito Calil estaria transportando este tipo de escória política por aí? Escória política! O que há de pior na política brasileira é representado pelo coronelismo de Jader Barbalho, por essa ideia de que os seus sucessores hereditários vão ocupar o espaço público e continuar comandando o país mais corrupto do mundo! Do mundo! O prefeito municipal gastou dinheiro público para transportar esse tipo de gente a troco de quê? Eu não estou inventando a informação, a informação está no ofício remetido pela prefeitura, remetido à força do meu ofício, do meu pedido de esclarecimento, porque cadê a publicação disso, presidente? Cadê a publicação prévia? Porque a viagem não foi ontem não, presidente, a viagem do senhor Hélder Barbalho é de 22 de março, esperam o meu ofício para responder, este capial aqui não aceita mais o comportamento do prefeito, este prefeito se quer ser respeitado, que se deu respeito, eu é que estou me lixando para as explicações cretinas que ele tem apresentado, este capial aqui não aceita mais este tipo de comportamento, este capial aqui como ele disse, não é isso capial? Estou chamando o prefeito para que compareça à casa, vou encaminhar à comissão de finanças um pedido para a convocação do prefeito municipal, para que ele apresente as explicações e se desculpe com o povo de Belo Horizonte, o povo que ele trai todos os dias em que ele mete a mão no bolso do contribuinte para fretar jatos aos seus, este capial aqui repete, aqui não Calil, vá meter a mão no bolso de outro povo que não o de Belo Horizonte. Muito obrigado presidente.